Ai amor, eu vou brotar ali no carro rapidão, vida, tá bom? Esqueci meu celular lá. Oi gato, tudo bem? Opa, o que que pega? Tudo bom, pô? Não, eu sou casado, cara, isso é louco. Eu gosto assim, moça. Oi? É desse jeito que a gente gosta. Cês gostam do quê? Desse jeito que cês gostam. Descasado, ué. É, como assim descasado? Ixi, minha mãe é acertado, hein, moça? É, lógico. Minha mãe é acertado. Eu quero trazer a mulher dele aqui, ó. É, descasado que a gente gosta, ué. Descasado que é melhor. Cê gosta de agressão de dedo, doutora? Ixi, isso aí vai dar B.O., mano. Não, não é minha, não. Isso aí vai dar B.O., mano. Não. Que isso, que isso? Parou, parou, parou. É, é, é. Ai, da mãe eu tenho que ter esse pistolão aqui, ó. Ixi, mano. Que isso, moça, ó. Quem ganha desse de furo, pode meter furo no furo. O homem desse, ó, só. Cê é louco. Que isso, eu sabia que ia dar merda, mano. Uma festinha, família. Que isso. Amor, que isso é o amor. Oh, 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 oh. Não, 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 não.